Teu olho é água Assombreada de mato verde À beira-rio Teu olho é água Assombreada de mato verde À beira-rio Refletindo Refletindo Teu cabelo de palha Molhada E eu torto que nem pau No cerrado É Teu olho é água Assombreada de mato verde À beira-rio Teu olho É água Assombreada de mato verde À beira-rio Refletindo 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 Teu cabelo de palha Molhada E eu torto que nem pau No cerrado No cerrado Teu olho é água Teu olho é água Teu cabelo de mato verde Teu olho é água Teu olho é água Teu cabelo de mato verde Teu cabelo de mato verde Teu cabelo de mato verde Obrigado.